E no estado do Pará é o abandono de tudo. Saúde, educação, infraestrutura é um verdadeiro caos. Belém, às vésperas dos 400 anos, é vergonha ainda maior. Nenhuma obra importante de infraestrutura, nenhum investimento em saúde e educação. Aliás, a destruição dos hospitais da 14 do Guamá são símbolo de um governo totalmente descomprometido com a saúde e a dignidade do povo. Não bastasse isso, os empresários pedem R$ 2,75 por passagem de ônibus, apesar da precariedade do sistema de transporte coletivo. E o governo do município, a CENOB, oferece R$ 2,70, 30 centavos ou R$ 0,35 a mais do que a atual tarifa. No momento em que aumenta o desemprego, aumenta o desespero dos que vivem do trabalho, no momento de crise, querem mais uma vez jogar o ônibus da crise nas costas dos trabalhadores. E aí E aí E aí